A pecuária do Nordeste depende muito de cabras e ovelhas, mas também domina o manejo e as condições para viabilizar essa cadeia de produção animal com pequenos ruminantes. Nosso convidado é um especialista que sabe tudo sobre a criação e a exploração dessas espécies no estado da Paraíba. O doutor Van Drikhaus já está com o repórter Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Vamos agora para João Pessoa conversar aqui com o Van Drik. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Olá, estamos à disposição. Nós que agradecemos aqui pela sua participação. Van Drik, você aí que já tem um extenso currículo de trabalhos com pesquisas em ovinos e caprinos no estado da Paraíba. Queria que você contasse para a gente qual que é o cenário hoje da produção desse setor aí no estado. O estado da Paraíba, ela tem uma longa história com a caprina, a ovinocultura, onde nos anos 80 começou a atividade de pesquisa, junto com as universidades, que são grande parceira nossa. E, ao longo desse período, a gente evoluiu bastante no que diz a produção de caprinos e ovinos. Esse impulso se deu mais no final da década de 90, onde a gente começou a atividade com a caprinocultura leiteira, que hoje é um potencial muito grande no estado. Depois, com as importações de raças especializadas em corte, que a nossa empresa na época fez, e até hoje, através de animais e embriões da África do Sul. Durante esse período, a gente realizou vários eventos nacionais e internacionais, várias pesquisas e formação de recursos humanos foram realizadas aqui na Paraíba, no âmbito da MEPA, que era a empresa que a gente atuava. E outras instituições parceiras. E hoje a gente encontra no patamar que houve uma evolução bastante significativa, mas ainda existem gargalos. E, enquanto a gente se capacitou a produzir um pequeno número de produtores, digamos assim, com tecnologia e produção de cordeiros, de caprinos e de leite, um padrão de qualidade e até subprodutos, como o queijo, temos referência no Brasil, a gente encontra problemas que vêm hoje deixando os produtores preocupados. Um problema na tributação, legislação e mercado. Nós estamos enfrentando problemas ainda de regulamentação da legislação que impede nós de comercializarmos produtos para fora do Estado. No caso, o SISB e a utilização do selo de produtos artesanal, falta ser implementado no Estado para que realmente nós possamos alavancar a atividade de forma mais empresarial. É uma luta que os criadores da Paraíba têm feito, uma reivindicação para que haja uma finalização nesse processo de regulamentação. E hoje, qual que é a vantagem para o produtor aí no Estado da Paraíba que está criando caprinos e ovinos? Com os programas governamentais de compra de leite, principalmente, consolidou uma atividade na caprinocultura leiteira que nos colocou em primeiro lugar na produção de leite no Brasil. Chegamos até mais de quase 20 mil litros de leite por dia. Hoje, estamos aí na faixa de 14, 15 mil litros de dia. Mas isso não é o nosso potencial. Se o programa não limitasse a produção, hoje nós teríamos a capacidade de produzir três vezes essa quantidade. Então, o potencial existe. E, embora nós tenhamos ciclos de seca, que aí onera mais o produtor. E agora, um problema mais sério que nós temos em toda a pecuária e em todo o Brasil, que é o problema de insumos, de ingredientes para a ração. Mas a gente está adaptando a esse momento e tentando superá-lo. Ivan Andrik, com respeito ao uso de tecnologia, qual que é hoje a mentalidade do produtor de caprinos e ovinos no estado da Paraíba? Ele tem adotado essa tecnologia dentro da sua produção? Nós já temos disponibilizado um volume acervo de tecnologia. A dificuldade de apropriação dessa tecnologia pelos produtores, embora programas de capacitação, de extensão, de fusão de tecnologia, ao longo desse período, tem acontecido. Mas ainda é baixo o nível de adoção de tecnologia, embora exista esse volume. Alguns criadores, poucos criadores já adotam tecnologia, mas talvez algumas, pelo custo ou a cultura de não modificar o seu sistema de criação, talvez isso tenha impedido de avanços. Qual que é o conselho que o senhor daria para o produtor aí na região, aí no Nordeste do país, para que ele possa implementar mais tecnologia no seu rebanho, seja aí na nutrição, suplementação desses animais, seja em todo o processo genético também, a seleção genética que é feita, e também para mostrar para ele que isso é vantajoso? Nós temos um mercado em potencial muito grande. Eu diria que, se nós resolvêssemos o problema de mercado, a gente tem proposta de vários empresários de outras regiões demandando produtos, seja carne, seja leite e derivado, e queijo principalmente, mas, como eu falei, essas limitações nas comercializações não permitem que o criador possa comercializar esses produtos fora do Estado. Então, isso limita o mercado. Se ele limita o mercado, essa atividade vai se estabelecendo no nível não desejado. Você não vai ampliar o mercado. Para ampliar o mercado, aí sim eles vão buscar tecnologia, como você falou bem, técnica de alimentação, suplementação, e principalmente genética. Nós temos uma deficiência muito grande em genética, principalmente em raça leiteira, porque os criadores não têm acesso, por não ter em quantidade, embora a Embrapa Caprina venha iniciando um trabalho de avaliação genética das raças caprina, principalmente, mas ainda os pequenos produtores têm dificuldade de adquirir reprodutores com certa qualidade genética. E outro gargalo, digamos, dentro da porteira, ainda é um problema ciclo que a gente tem de estiais que provoca algumas limitações. Embora a gente tenha procurado a sobreviver, principalmente com a alimentação utilizada na palma, forrageira, e isso, em combinação com outras estratégias de uso, tem mitigado esses efeitos da seca que a gente tem enfrentado. Vandrick, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, estou à disposição para vocês, qualquer esclarecimento e outras oportunidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto